E olha, em um galpão na cidade de Iracemápolis, a polícia prendeu 23 pessoas integrantes de uma organização criminosa que desmanchava caminhões roubados. Parecia até uma empresa do crime, sabe? Na qual cada um tinha uma função bem definida. Mas quem vai explicar tudo pra gente é o repórter Fábio Oliveira, eu volto a falar com ele. Bom dia, Fábio. Bom dia pra você. Me conta como que a polícia descobriu todo esse esquema, hein? As placas frias ali desse caminhão acabaram chamando a atenção da polícia, que acabou chegando ali, interceptando o caminhão e dizendo ali pro próprio simpático que tava pilotando, o motorista desse caminhão, perguntando, né, da onde que era o caminhão, pra onde iria. E aí quando os policiais levantaram toda a capivara, todo o histórico desse caminhão, acabou constando que esse caminhão seria um caminhão roubado. É isso mesmo. E aí esse motorista acabou dizendo que o patrão dele tava com o caminhão há pouco menos de um mês, que já tinha passado pra ele fazer essas entregas. E aí quando foi falado o nome desse suposto patrão, os policiais falaram, opa, pera aí que tem coisa errada. Quando buscaram ali no histórico, esse patrão já era conhecido dos policiais. E aí os policiais foram então até o local que esse motorista disse que levaria esse caminhão, chegando no local, encontrou mais de 10 caminhões ali parados, né? É o que tudo indicaria, seria ali pelo menos um, não era nem um desmanche, parecia nem um desmanche, parecia ali uma oficina mecânica pra não levantar tanta suspeita. Chegando no local, 23 pessoas estavam por ali. E ali tudo dividido, né? Pessoas ali trabalhando, retirando pneus, outras pessoas mexendo em motor, outras pessoas mexendo com diesel, enfim, tudo bem distribuído. Quando os policiais então foram até o segundo andar, encontraram esse suposto patrão que tava tudo esquematizado aí. Esse homem disse que ele já tinha sido contratado por esse patrão, né? Há pouco menos de um mês então. E o caminhão inclusive tava no nome dele. Olha só, pra não levantar nenhum tipo de suspeita. E aí os policiais encontraram nesse local, além desses caminhões que estavam todos com placas frias, né? Encontraram também uma espingarda, munições e também outras caixas, né? Com várias placas e também outros maquinários ali pra fazer a solda de chassi de caminhões pra Duterar. Tudo isso foi localizado em Iracemápolis. Como eu disse, 23 pessoas foram detidas ali no local e foram todos levados pra delegacia de polícia. Inclusive, o delegado titular da DIG de Americana, o doutor Felipe de Carvalho, falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos acompanhar. Toda a equipe da DIG se deslocou até a cidade de Iracemápolis, onde lá nós pudemos presenciar uma grande área, né? Onde havia vários caminhões estacionados, alguns supostamente pra conserto e tudo. O dono lá acabou sendo surpreendido em estado de flagrante. Ele tava com a documentação falsa já do caminhão, utilizado pra essa prática lícita, né? E todos os demais funcionários. Agora, o que que subsidiou essa prisão em massa, né? De 23 pessoas. Inicialmente, esse alvo, que é o mentor intelectual de toda a associação criminosa, ele, na verdade, ele coopta trabalhadores, né? E ele adquire alguns caminhões, tanto a suspeita, né? Tanto por vias ilícitas, né? Que são caminhões roubados, furtados, como também alguns caminhões que são objetos de sinistro. Pois é, ainda no galpão funcionava ali a comercialização de placas, né? Tudo sem nota fiscal. Todos os supostos funcionários ali disseram que não tinha nenhum vínculo contratual com esse patrão, né? E um levantamento feito por uma empresa da cidade de Iracemápolis. Pelo menos ali, 13 desmanches foram desmantelados ali no primeiro semestre do ano de 2024. Ju, eu volto com você. Muito obrigada, viu, Fábio, pelas suas informações. Um ótimo dia de trabalho pra você e pro Maurício. E o Fábio vai continuar em cima desse caso, também trazendo aí os detalhes ao longo da nossa programação.